Mais rápido, mais rápido, bora, mais rápido, olha o braço, isso, bora, bora, tá ótimo, bate, pega, bate, pega, braço, boa, excelente, bora, bate, pega, braço, braço, boa, girou, boa, Miguel, boa, Miguel, pulou, pega, pega, boa, Miguel, soltou, Miguel, bate, 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 pega, Miguel, Boa, Miguel, excelente, o braço, Miguel, bate, Miguel, vamos, levanta, levanta, bora, 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 boa, meu goleiro, vai, Pietro, fala pessoal, tudo bem, hoje estamos trabalhando aqui com os goleiros, trabalho de pegada na rasteira e trabalho na minha altura, acompanha, vai, Boa, boa, pegou, isso, botou, bora, 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 isso, bora, bateu, pegou, boa, e, isso, bora, 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 misteira, isso, botou, E, isso, bora, 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 bateu, pegou, Miguel, baixa direito, tem, Bora, 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 bora Bora Miguel Vamos Miguel Isso Miguel Vamos 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 Já foi duas escadas Miguel Cai de lado Cai de lado você vai se machucar Você está colocando o seu joelho no chão Eu estou batendo devagar Cai na bola de lado É muito bonito